Música 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 Galera estamos aqui vendo O Cristian Figueiredo Olhando o Cristian Figueiredo Eu to aqui com o Gabriel E ai galera Música Música Oadic Música Música Fiquei . Música 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 A gente já fez o nosso trabalho Tudo já né Você tirar essa cara Vai vir aqui Vai que você tirar Juro, tchau pra vocês Sai daí Lucas Entra aí Olha meu celular Vai cair Olha essa cara ali Christian, Christian Ai que piada Que piadão Uma moderna Estou aqui comendo uma pipoquinha Olhando Christian Comer meu copo Comer gente, comem Com um saco de laranja Ai que delícia Que delícia cara Ai que delícia Então Lucas Que vai fazer agora Vai Ah vai dar regada Vai 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 Cê larga Batito Acabou Acabou a brincadeira Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma